Um novo capítulo de Cavaleiro da Lua foi lançado e agora vamos para o nosso vídeo de primeiras impressões do episódio 2 dessa série aí que tá sendo uma das mais populares, uma das mais bem faladas da Marvel desde que começaram as séries no Disney Plus E aí seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e o vídeo de hoje é pra gente falar dos acontecimentos do episódio 2 de Cavaleiro da Lua, vou explicar pra vocês algumas coisas que foram reveladas, foram confirmadas nesse episódio algumas coisas que a gente falou do primeiro episódio no vídeo, do primeiro episódio que foram sim confirmadas aqui e também vou falar com certeza de spoilers desse capítulo 2 então se você ainda não assistiu, vai lá pro Disney Plus e assiste, depois volta pra cá pra esse vídeo Bom, também quero pedir pra vocês se inscreverem no nosso canal, darem uma olhadinha nessas outras redes sociais porque tem muita coisa de Cavaleiro da Lua e de tudo de cultura pop lá também e agora, bora pro vídeo o episódio começa logo depois daquela surra que o Cavaleiro da Lua deu no chacal no final do primeiro episódio e começa com o Steven Grant, que é a personalidade que a gente tá acompanhando até agora acordando, então ele acha de novo que tudo que aconteceu ali foi um pesadelo então até esse momento, todas as cenas de ação que a gente viu que o Mark Spector tava no controle do corpo o Steven Grant acha que foram um sonho então desde a cena do escaravelho, que é a cena da perseguição até essa cena da surra no banheiro o Steven acha que foi um sonho porque todas elas, quando ele voltou ao corpo dele ele estava dormindo na cama dele com todas aquelas armadilhas ali do flat intactas o Steven acorda meio desconfiado e tenta falar com o Mark no espelho da casa dele ele não consegue e aí ele vai pro museu chegando lá no museu, ele vê toda aquela zona por quê? Porque arrebentaram alguma coisa lá dentro ele arrebentou na noite passada e aí ele pergunta lá pra aquele segurança se ele sabe o que que é e ele pede pra ver junto e aqui a gente tem também uma resposta porque ninguém, além do Steven, consegue ver o chacal então nas imagens das câmeras o Steven parece completamente pirado tá correndo sozinho tá esbarrando sozinho tá socando sozinho então todo aquele estrago que aconteceu no banheiro não tem câmeras no banheiro, evidentemente todo aquele estrago que aconteceu no banheiro ninguém viu então ninguém viu chacal nenhum porque o Steven, ele entra no banheiro fugindo de alguma coisa que não aparece nas câmeras ele mata essa coisa esse chacal dentro do banheiro né, então não tem câmera lá dentro ninguém vê e aí ele sai de novo sozinho então ninguém entendeu o que aconteceu ninguém viu nada só viram o Steven entrando no banheiro arrebentando o banheiro e saindo de lá sozinho depois disso, né por conta de tudo isso que ele causou aqui ele é demitido e é aconselhado também a procurar uma clínica psiquiátrica porque a galera vê que ele tá meio perturbado o pessoal até lhe pergunta se ele roubou alguma coisa do museu ele fala que não não acha nada e aí ele sai o Steven de novo começa a desabafar com aquele amigo da rua dele né, que é aquele artista que faz aquela estátua dourada lá ali aquilo é uma pessoa tá gente e ele foi revelado, né que ele é o Crawley o Crawley dos quadrinhos ele é o informante de rua né, do Steven do Steven, do Mark do Cavaleiro da Lua ele fica sabendo as coisas que acontecem ali na cidade porque é aquele cara que tá por dentro de tudo ele tá no centro, né então ele tá vendo tudo que tá acontecendo e ele vai ajudando o Steven aqui possivelmente né, possivelmente isso vai acabar acontecendo mas até o momento ele não falou um A né ele é apenas o ouvinte do Steven Grant aí só que quando o Steven abraça ele ele mexe o olho né, ele faz um movimento coisa que ele não tinha feito até agora depois disso o Steven encontra o depósito do Mark e aí ele começa a entender algumas coisas ele chega lá no depósito e ele fala ó, eu achei essa chave aqui, né a chave que ele achou na casa dele no momento que ele acha o celular ele acha essa chave e a chave tinha o simbolozinho de uma empresa de depósitos aí ele fala que ele já foi em várias das filiais e não achou nada aí o cara fala não, eu te conheço pô, é do 40 e tal ele fala o número que provavelmente também é o número de algum quadrinho que tem alguma coisa de Cavaleiro da Lua referente a esses episódios aqui, né depois a gente vai falar disso também lá no nosso Instagram e também no Nexus Room o podcast, né que a gente fala com mais cuidado respondendo as perguntas de vocês depois de assistir mais de uma vez no momento que o Steven entra no depósito a gente já começa a ter mais respostas tem muita coisa lá é um quartinho bem organizado até e aí o Mark realmente agora sim ele chega aqui pela primeira vez nesse segundo episódio ele tenta convencer o Steven a dormir ali enquanto ele toma o controle e resolve as coisas que ele tem que resolver e o Steven se nega então ele tem a primeira conversa nesse episódio com o Steven se negando a entregar controle ao Mark e isso vai acontecer diversas vezes então é a mesma coisa do Hulk e do Bruce Banner no sentido de o Mark é um berés do caralho o Steven é um cara muito acuado só que um dos maiores medos do Mark é o Steven porque se o Steven não quiser deixar o Mark assumir o Mark vai ter muita dificuldade para assumir então por isso que quando ele fala com o Steven ele tenta falar com calma ele tentando jeitinho e o Steven segue irredutível eu falo mano você não vai assumir eu nunca mais vou dormir eu vou devolver toda essa porra aqui então tipo um dos grandes perigos para o Mark é o Steven que é o cara que divide essa consciência com ele isso é muito foda isso é muito da hora de ver eu só não falo que o Steven é a maior ameaça ao Mark porque tem outra pessoa dividindo consciência com ele que também é uma ameaça muito grande a gente vai falar disso mais para o final do vídeo uma coisa interessante também que o Steven encontra no depósito é o dinheiro que o Mark ganhou como mercenário o Mark ele é muito eficiente no que ele faz então ele com certeza ganha muito dinheiro com isso e nas HQs o Steven Grant pega esse dinheiro que o Mark Spector mercenário ganhou investe porque o Steven é uma pessoa muito inteligente aqui na série também mesmo que ele seja meio avoado ele é muito inteligente ele pega esse dinheiro e ele investe e nisso nos quadrinhos ele acaba ficando muito muito rico e acaba financiando os novos trajes do Cavaleiro da Lua novas armas mansão e tudo mais então chega uma hora que eles vão meio que começar a trabalhar juntos Steven então encontra aquele pomo de ouro aquela bússola ali que é uma bússola que leva ao túmulo de Amity é uma coisa que a gente vai descobrir a tumba de Amity uma coisa que a gente vai descobrir no final do episódio com o Harold falando e aí quando ele vê aqueles caras velhos ele percebe que todos aqueles sonhos que ele tinha tido eram reais então aquele é o momento do estalo do Steven que ele percebe que tudo aquilo que ele não sabia se era real ou não era assim de verdade Mark então pela primeira vez enquanto ele discute com o Steven ele fala que eles são avatar do Konchu então o Steven assusta fala o que? o deus da lua? não sei o que? o deus egípcio da lua? não sei o que lá então ele fica meio confuso e aqui é a primeira vez que ele toma realmente conhecimento disso e aí ele vai entendendo melhor o que está acontecendo tudo aquilo que a gente falou lá no primeiro episódio no primeiro vídeo vai acontecendo aqui vamos tendo as respostas neste capítulo aqui da série e aí o Mark diz que protege os vulneráveis ele pune os criminosos protege os vulneráveis então aqui a gente tem a diferença a principal e a grande diferença da Amity para o Konchu isso é uma coisa que vai ser aprofundada ao longo do episódio que é o Konchu ele pune depois que a pessoa comete um crime a Amity ela pune antes da pessoa cometer o crime então o Konchu pune um criminoso a Amity pune um inocente que vai virar o criminoso então abre todo esse diálogo que de novo a gente já vê na Marvel há muito tempo em Capitão América Soldado Invernal e muitas outras produções tanto em live action quanto nos quadrinhos e é uma discussão bem real é uma coisa que faz a gente pensar é certo você punir alguém porque você sabe que ela vai cometer um crime antes dela cometer a pessoa quando você vai puni-la ela ainda é inocente então é uma discussão muito complicada porque do mesmo jeito que aconteceria o que o Harold fala provavelmente impediriam massacres e massacres que aconteceram na humanidade se você tivesse punido as pessoas antes dela fazerem é uma coisa muito complicada porque você estará punindo alguém que você não sabe se realmente fará aquilo então é um inocente essa porra toda aí maior confusão maior bagunça e por isso que é um que os pontos ali dos dois lados os dois lados tem pontos fortes para apresentar o Steven realmente pega todas as coisas e sai correndo do depósito e o Conchu tenta assustá-lo de todo jeito o Conchu ele não toma nenhuma atitude física contra o Steven depois a gente vai falar disso porque o episódio vai aos poucos explicando o que acontece mas ele tenta assustar o Steven de qualquer jeito aí o Steven sai correndo do depósito é uma cena também meio assustadora é aquele negócio que a gente falou eles podem ainda abusar mais da veia de terror mas eles vão aos pouquinhos colocando alguns artifícios o Steven sai correndo e ele cai no meio da rua ele é quase atropelado pela Laila Laila que falou com ele no telefone no episódio anterior agora ela aparece fisicamente ela mostra que conhece ele ele sobe na moto dela e leva ela para o flat do Steven então ele estava no depósito do Mark e leva ela para o flat do Steven no meio do caminho a gente descobre algumas coisas sobre ele primeiro ele e a Laila eles eram casados então a gente percebe que ele é meio cuzão até porque o Mark Spector que é casado com a Laila não o Steven o Steven nem sabia dela e o Mark Spector foi quem marcou o encontro com a mulher no episódio anterior então ele é casado marcou o encontro com outra menina ele é meio cuzão desse lado aí só que ele fala os motivos dele ele está tentando a separação com a Laila não porque ele não ame ela pelo contrário porque ele quer protegê-la de Conchu isso é outra coisa também que vai ser falado no final do episódio mas basicamente a chantagem principal que o Conchu faz contra o Mark Spector é de se você não fizer o que eu quero eu não vou mais querer você como meu avatar e o próximo avatar que eu quero é a Laila vou pegar ela como meu avatar e o Conchu ele não é um cara bonzinho nada ele obriga as pessoas a fazerem as coisas que ele quer ele assombra essas pessoas os avatares dele e o Mark ele não quer isso para a Laila então ele vai fazer tudo que o Conchu quiser para manter a Laila protegida e também com uma dívida que é o que ele fala também mais para o final do episódio a gente vai chegar lá chegando no flat do Steven a Laila fala pô isso aqui é seu você está morando aqui com alguém ela fica meio confusa e ele fala não é esse flat da minha mãe e aí a Laila fala uma parada que a gente já tinha deixado no ar ali no primeiro vídeo de análise de Cavaleiro da Rua por isso que eu estou falando gente ativa o sininho para você receber o aviso dos vídeos porque aqui não passa nada não passa nada ela fala então você e a sua mãe voltaram a se falar e o Steven ele acha meio estranho como assim voltam a se falar e aí que a gente tem a resposta do primeiro episódio quando o Steven fala no celular com a mãe dele não sai voz de ninguém do outro lado da linha então como a gente tinha falado no primeiro episódio lá ele não está falando com ninguém a mãe do Steven é meio que uma invenção da cabeça dele o Vitor falou uma parada muito legal na gravação do nosso podcast que a mãe do Steven passou por alguma coisa enquanto o Mark estava no controle e ele não sabe a mãe deles é a mesma pessoa tá gente ela pariu um ser humano só não pariu dois tipo ela pariu um ser humano físico só os dois vivem no mesmo corpo mas o corpo foi parido pela mesma pessoa então os dois eles têm a mesma mãe sim né e aí quando a Laila fala voltaram a se falar o Steven acha meio estranho e essa é a resposta que a gente tem então quando ele fala no telefone com a mãe dele ele não está falando com ninguém isso acontece duas vezes no primeiro episódio e nenhuma das vezes a gente escuta a voz de alguém do outro lado da linha porém como eu disse também no outro vídeo quando ele está falando com outras pessoas no telefone a gente escuta o exemplo da Laila que ele fala com ela no celular no primeiro episódio também a gente escuta a voz dela e da mulher que ele ia sair também que ele liga pra ela e fala ué você não veio no encontro ela começa a xingar ele a gente escuta então tá meio confuso né mas é isso quando nas cenas que o Mark tá falando no telefone com a mãe dele que o Mark Steven a gente não escuta ninguém do outro lado da linha ou seja a mãe dele não está lá nas cenas que ele fala com outras pessoas no telefone a gente escuta essas outras pessoas certo bora seguir o vídeo então a Laila segue conversando com o Steven ela mostra os papéis ali do divórcio que o Mark queria o Steven não aceita se divorciar ela fala que continua explicando que ele não é o Mark e tudo mais e a gente vê que o Steven e a Laila eles tem algumas coisas em comum o interesse pela pela mitologia egípcia o mesmo poeta favorito e tudo mais então meio que quando o Steven assumiu o controle depois de tudo que aconteceu no Egito que a gente ainda não sabe ele meio que pode ter assimilado algumas coisas da Laila que é a pessoa que o Mark mais ama tem essa parada aí porque eles vão mostrando muita coisa em comum e a Laila acha estranho porque o Mark não tinha essas coisas em comum com ela mas a outra personalidade do Mark que é o Steven tem então meio que o Mark assimila isso tudo e quem pega isso quem extrai isso quem expõe isso é o Steven Grant isso é bem legal a gente reparar isso aí também nesse momento que eles estão discutindo ela acha o escaravelho na mala do Mark ela fica puta porque eles pegaram esse escaravelho juntos foi uma missão deles juntos isso a gente pode provavelmente ver em algum flashback porque os trailers mostraram que provavelmente a gente vai ter flashbacks no Egito mostrando o que rolou nessa missão e aí quando eles estão discutindo sobre isso ele fala pode ficar pode ficar e chega a polícia aí a Laila se esconde a polícia começa a investigar o Mark eles começam a encanar com tudo tanto que o cara pega um peso de papel e fala mano que é isso aqui aí o Steven é um peso de papel cara ele onde você conseguiu na loja de peso de papel então tipo na loja de peso de papel então aquilo é um bagulho normal mas o policial tava encrencando por quê? porque eles iam encrencar com o Steven Grant de qualquer jeito e aí eles acham os documentos do Mark Spector então se você está falando com uma pessoa que diz ser Steven Grant e você acha documentos com a mesma foto falando Mark Spector um é britânico o outro é americano documento falso aquilo ali é o que a polícia precisava prendê-lo antes disso também com a Laila ali o Steven e o Mark eles tinham discutido de novo e o Steven de novo fala que não vai dar o controle pro Mark então a segunda discussão no episódio que o Steven dificulta o Mark a tomar o controle então a gente vai vendo essa relação estremecida e realmente o Steven fornece grande risco ao Mark porque ele não consegue simplesmente vir ele impede o Mark de sair aí no meio do caminho os policiais ali se revelam também seguidores de Harold então o Harold vai se mostrando uma pessoa muito influente ele tinha muita gente dentro do museu ele tem gente dentro da polícia ele tem gente em todos os lugares e as pessoas fazem o que ele quer porque ele é muito convincente ele cuida daquelas pessoas e ele tem pessoas em todos os lugares então os policiais eles não levam o Steven pra delegacia levam para o Harold e a gente tem aqui muitas revelações primeiro que o Harold fica andando ainda com aquela porra daquele sapato cheio de vidro ele até chuta a bola com o sapato cheio de vidro e a gente vê uma vila ali que funciona com os seguidores dele é meio que o QG dele ali é onde ele concentra as atividades com o pessoal próspero fala mais de uma língua tem plantação tem animal sabe aquela vilinha muito bem muito bem bonitinho aqui dá tudo certo aquela é a primeira camada do culto de Hamlet ali parece tudo bonito tudo maravilhoso uma vila que todo mundo se ajuda todo mundo prospera junto é a primeira camada é isso que ele usa pra atrair as pessoas pra depois ir aos poucos virando elas pro lado dele e aí eles vão conversando e a gente vai retendo muitas revelações nesse momento a primeira delas é que vocês lembram que eu falei que o Conchu ficava assustando o Steven mas não fazia nada fisicamente contra ele isso porque o Harold fala que ele não pode te ferir a única coisa que ele pode fazer é te assustar assim então é aquele negócio que a gente tinha falado no podcast do Nexus Room no universo Marvel os deuses egípcios eles não conseguem estar fisicamente no nosso plano então eles precisam de um avatar já é diferente dos deuses nórdicos tipo o Thor que ele realmente existe ele é um vingador então os deuses nórdicos eles existem fisicamente no nosso plano enquanto os deuses egípcios eles existem de uma forma astral e eles precisam de um avatar no nosso plano pra fazer as vontades deles então fisicamente o Conchu não pode atacar o Mark o Steven nem nada do tipo mas ele pode assustar o Steven que já é assustado então o Steven acabaria fazendo o que ele quer daí o Harold vai falando vai mostrando que conhece muito o Conchu e ele fala que ele era o anterior o avatar anterior do Conchu então antes do Mark ter esses poderes do Conchu o Harold tinha e aí ele mostra porque que ele mudou ele fala eu saí ele dá a entender ele saiu do Conchu porque o Conchu punia as pessoas depois delas ferirem outras pessoas e a Amity ofereceu a ele punir antes então a Amity falou a gente vai proteger todo mundo punindo os maus antes que eles cometam os crimes que é aquela discussão que a gente já vem falando há muito tempo então ali o Conchu tenta atuar ele fala que ele é o punho da vingança parada bem Batman do Robert Pattinson mesmo e aí a gente vai vendo de novo essa argumentação e o Steven começa realmente a argumentar pesado ali e fala ué você mataria uma criança antes dela cometer nada eu sou contra isso não sei o que e ali o Harold mostra o quão radical ele é falando todas as coisas que ele fala nesse momento aí de toda essa conversa lá ela chega ela mostra o escaravelho e ela começa a mostrar que também ela sabe lutar ela e o Steven fogem ele tava quase sendo convencido pelo Harold mas quando entra nessa discussão ele já vai se desconfiando e tal e aí a Layla chega pra salvar ela tá com os caras velhos ela mostra que ela sabe lutar e o Harold agora mostra sim os poderes dele ele fala que ele tem uma parcela dos poderes de Amity assim como o avatar do Conchu tem uma parcela dos poderes do Conchu o avatar da Amity tem uma parcela dos poderes da Amity então é avatar contra avatar isso que a gente também tinha falado lá no primeiro vídeo e os poderes que a Amity dá pra ele são através daquela bengala e é de invocar o Chacal outra coisa que a gente falou também no primeiro vídeo quando ele não conseguiu conversar com o Steven ele invoca o Chacal pra atacá-lo e aqui é a mesma coisa tentou na conversa não conseguiu invocou o Chacal e aqui é uma coisa muito interessante ninguém vê o Chacal o Chacal tá correndo lá na rua só o Steven vê ele a Layla tá do lado ela não vê ela vê o Steven sendo levantado por alguma coisa sendo socado por alguma coisa mas é uma coisa invisível ela consegue bater nessa coisa né porque quando ela pega o extintor ela joga ele bate alguma coisa né mas a gente não vê nada isso é muito interessante também pra gente entender mais ou menos a dinâmica do episódio anterior e aí nós temos o Steven tomando um golpe de cima do prédio quando ele tá caindo o Mark grita deixa o manto assumir não sei o que e aí nesse momento o Steven incorpora o manto do Conchu e é um manto diferente do que o Mark incorpora então é uma coisa muito interessante pra gente ver aqui quando o Mark Spector vira Cavaleiro da Lua ele vai ter aquele manto com capuz aquela parada mais física pra uma treta mesmo ele é o Cavaleiro da Lua quando ele pega os poderes do Conchu ele é o Cavaleiro da Lua então o Mark Spector o inglês o mais confiante e tal quando ele se torna um herói ele se torna o Cavaleiro da Lua já o Steven Grant o britânico acuado e tudo mais ele se torna o Senhor da Lua o Senhor da Lua é aquele que usa um terninho usa uma roupa mais estilosa o Mark até brinca e fala, mano, não é esse tipo de roupa que a gente tem que usar aqui e aí a gente tem essas duas personalidades também na forma heróica então é Mark contra Steven Cavaleiro da Lua contra o Senhor da Lua é muito legal ver a personalidade completamente fora da casinha do Senhor da Lua porque o Steven ele mantém a personalidade o Mark também quando você assume aquela capa aquele manto a única coisa que muda é que você está recebendo os poderes do Conchu então ali agora ele tem super força super velocidade e tudo mais coisas que ele não tem na forma humana dele só que a personalidade se mantém a mesma então o Mark e o Cavaleiro da Lua vão ser mais berés enquanto o Senhor da Lua e o Steven vão ser mais abobadão assim então ficou muito engraçado é uma quebra de expectativa foda porque você espera que a versão de Terno o Senhor da Lua cheque lá seja uma versão mais controlada uma versão mais calma e muito pelo contrário ele é muito mais desesperado e tudo mais e aí nós temos finalmente de novo o Mark conseguindo assumir o controle só no finalzinho do episódio assim como aconteceu no primeiro o Mark consegue na conversa só no final do episódio assumir o controle aí ele dá uma surra no Chacal uma cena muito muito foda ele empala o Chacal numa estátua lá no meio de uma praça e aí quando o Chacal é morto ele some ele evapora e a gente vê também essa parada de vigilante do Mark Spector porque ele fala pro Steven se você não deixou assumir mesmo que você tenha os poderes do Conchu as pessoas aqui vão se machucar porque você não sabe lutar não adianta você ter super força e não saber usar deixa que eu faço isso e aí quando o Steven libera ele fala vou liberar por enquanto não é que ele fala tá bom assume aí ele fala por enquanto porque depois eu vou querer meu corpo de volta e aí quando o Mark assume o Cavaleiro da Lua chega ali em ação ele sai do centrão porque tinha muita gente ali e pessoas iam se machucar ele realmente é um vigilante mesmo ele cuida sim dos outros o Conchu cuida das pessoas ali pune quem deve ser punido aqui nós temos o Conchu fazendo o que a Amity deveria fazer punir só aqueles que deveriam ser punidos isso da Amity da mitologia egípcia a gente falou um pouquinho no vídeo de primeiras impressões do episódio 1 tá linkadinho aqui e depois eu vou fazer um vídeo explicando mais só da mitologia também como eu disse lá no vídeo do primeiro episódio bom aí depois dessa cena de ação foda a gente tem de novo o Mark e o Steven argumentando só que agora o Mark tá no controle o Steven começa a entender as coisas e o Mark fala algumas paradas bem interessantes primeiro ele fala que o Conchu quer a Layla como como Avatar na verdade o Conchu não quer ele só usa isso pra chantagear o Mark pro Mark fazer as vontades dele e aqui o Mark revela a mesma origem dos quadrinhos ele fala né que eles Mark e Steven não estariam vivos se não fosse o Conchu e depois o Conchu complementa quando eu te achei você era só um cadáver então o pacto que eles fizeram foi realmente quando o Mark estava morto né o Conchu chegou e falou você vai voltar a vida se você se tornar meu Avatar e o Mark acabou topando então ele tem essa dívida com o Conchu porque ele estava morto né e foi salvo e aí também nós temos em outro momento do episódio eles falando que o Mark era de um grupo de mercenários a cena nos quadrinhos em que o Mark se torna o Cavaleiro da Lua é que ele está com um grupo de mercenários em uma missão e ele acaba morrendo nessa missão e se torna o Avatar do Conchu então aqui é basicamente a mesma coisa dos quadrinhos o Steven e o Mark eles brigam o Steven vai tentando enlouquecer o Mark fala várias coisas na cabeça dele mas o Mark fala o mais forte é o que está no controle então tipo teoricamente o Steven só vai assumir quando o Mark ou bobear ou dormir ou deixar só que o Mark também mostra que ele não quer ficar muito no corpo ele fala eu prometo que quando eu acabar essa missão aqui você nunca mais vai ouvir falar de mim então ele quer resolver o que ele tem para resolver com o Conchu livrar a Layla de se tornar uma possível Avatar do Conchu e aí depois ele deixaria o Steven seguir a vida aí depois que ele resolve a situação com o Steven na base da porrada porque o Steven está falando através do reflexo do vidro o Mark até fala o vidro ajuda os reflexos ajudam mas quem está no corpo quem está no controle é mais forte ele quebra o espelho aí o Steven para de falar com ele e o Conchu chega fazendo toda aquela pressão psicológica bem relacionamento abusivo mesmo ele fala se você não fizer o que eu quero eu estou junto com você mas faz o que eu quero aí senão vai se fuder começa a chantagear e aí o Mark fala não, tá bom a gente vai achar Amity antes do Harrow mesmo que o Harrow já tenha o escaravelho porque no meio da confusão o Harrow pegou o escaravelho e aí eles acordam no Egito o Mark já apaga já acorda no Egito então ele está lá procurando essa tumba da Amity para não deixar com que ela desperte certo? porque aí sim se a Amity conseguir despertar num ritual provavelmente ela virá fisicamente ao nosso plano e aí ela teria os poderes no físico aqui no humano ela ficaria igual o Thor ela existiria realmente no nosso plano e o Conchu não então um avatar de um deus combater outro deus já é muito difícil avatar contra avatar é equilibrado deus contra deus é equilibrado avatar contra deus fica meio desbalanceado bom, a gente acorda no Egito com o Mark Spector então a partir do terceiro episódio nós veremos as coisas pelo ponto de vista do Mark Spector não mais do Steven Grant então agora acabou o britânico acuado assustado e agora chegou o americano o norte-americano confiante fodão beres que nós veremos a partir do terceiro episódio no Egito a trilha do Egito começa aquela parada meio Aladdin e tal muito, muito foda e a gente verá isso no próximo episódio pessoal se vocês gostaram do vídeo comentem aqui embaixo mandem suas perguntas também que não foram respondidas nesse vídeo acho que eu falei bastante coisa mas a gente sempre grava o nosso Nexus Room o podcast de Marvel um por semana falando do episódio da semana na quinta-feira então se você está vendo esse vídeo aqui na quarta-feira que ele foi postado o dia que o episódio de Cavaleiro da Lua sai do Disney Plus manda sua pergunta que a gente responde ela no podcast que está no Spotify no Amazon Music em todos os agregadores principais agregadores de áudio é isso pessoal muito obrigado e até a próxima tchau, tchau e aí e aí e aí e aí